Os ministros do Superior Tribunal de Justiça decidiram que indenização por lucros cessantes exige comprovação do dano. O entendimento foi da terceira turma do STJ que acolheu o recurso do Banco do Nordeste. A instituição havia sido condenada pela Justiça do Maranhão a pagar indenização por lucros cessantes a um cliente. No processo, o cliente alegou que teve prejuízos causados pelo banco com o atraso na liberação de parcelas de um financiamento que seria usado na exploração de minério. Sem o dinheiro para investir, o negócio teria deixado de gerar lucros. Por isso, a Justiça maranhense fixou indenização no valor de 1 milhão e 900 mil, que em valores atualizados ultrapassa 24 milhões de reais. O banco recorreu ao STJ. O relator, ministro Vilas Boas Cueva, entendeu que a condenação foi fundamentada nos prováveis lucros que o cliente poderia ter, caso tivesse recebido as parcelas do financiamento sem atraso. O ministro destacou ainda que o empreendimento estava na fase de implantação e seria inconcebível o reconhecimento de lucros cessantes em valores tão altos sem um amparo de argumentos sólidos. Por isso, não houve fundamentos para amparar a condenação imposta ao banco.